e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou ensinar vocês a comprar a moeda revulto aqui na corretora gate.io se você não tem cadastro na gate link está na descrição faça seu cadastro mande seus usdt aqui pra gate pra você está comprando suas moedinhas primeiro tudo vamos aqui no menu câmbio e aqui pessoal vocês podem ver que meus usdt já caíram aqui tá eu vou deixar um cardzinho aqui em cima mostrando como mandar usdt aqui para gate tá agora vamos aqui no menu câmbio aqui onde tem xrd barra usdt vamos colocar aqui a moeda revu que vai criar revulto né pessoal revulto no ano de dois mil e vinte e três julho de dois mil e vinte e três vamos ver aqui quanto tá custando a revulto lembrando que isso aqui tá em bear market tá pessoal estamos no fundo do poço então vamos lá escolher o revulto aqui eu escolho um desses vendedor aqui ó que eu tô vermelhinho aqui que eu tô vou escolher o número um e aqui nessa outra barrinha aqui eu vou seleciono quantos por cento do meu usdt eu quero comprar de moeda olha aqui pessoal tá aqui já vou botar 100% e vou clicar em comprar neutro coloca a minha senha de segurança aqui confirmo tudo isso aqui você cadastrar no menu segurança e pronto pessoal já foi comprar vamos clicar aqui nesse último íconezinho aqui e vamos aqui em histórico olá pessoal vocês podem ver que eu tenho aqui ó revulto tá minha última compra foi revulto esse vídeo aqui pessoal é pra vocês terem noção de como tá comprando as moedinhas serve para qualquer moeda tá bom olha aqui ó na carteira tá aqui as revulto 187 revultinhas aqui tá pessoal então pessoal espero te ajudar vocês